Ah, um cafezinho E bora ver Alguns lances do garoto Pra vocês terem uma ideia, o moleque é da minha idade Ele tem 18 anos e nasceu em 99 Eu sou mais velho que ele, ele nasceu em novembro E eu nasci Em fevereiro, então quer dizer O cara tá jogando o Benfica e eu tô gravando vídeo Pro YouTube, é a vida né, às vezes a vida Tem dessas também Gol, vamos ver É galera A vida é assim né, o moleque tem a mesma idade que eu Só tem mais cabelo que eu Infelizmente Ele já joga no profissional já do Benfica Nossa, isso aqui O moleque quebrou a perna dele ali Nossa Dava muita caninha assim na escola Bons tempos, bons tempos Mentira, eu que tomava Tá, não vai fazer Acho que ele é chutado ali de longe Nossa, o moleque é ligeirinho Vai desriblar pelo visto Moleque Nossa Calma aí Deixa eu voltar esse lancezinho aqui um pouquinho Pô, o cara precisou puxar a camiseta Nele pra parar Caraca Quase rasgou a camisa do menino Ah, dominou Nossa Nossa, como que o cara não fez o gol Ó, e eu acho que ele jogava no Benfica Não deve ser o profissional Eu acho É, contou um pouco de sorte ali Mas O moleque é muito ligeiro com a bola Vamos ver Cara a cara Mandou um caladinho ali É isso mesmo? Ah, bateu bem Vai mostrar o replay? Nossa Achei que ele tinha tocado Olha um pulado aqui Só que Tal Que? Ah, pelo menos Já saí que fizeram o gol, né? Nossa Achei que ia fazer o gol Gol, gol Eu gosto de jogador assim, mano Que dribla Nossa Achei que ele tinha chutado Que Peraí Nossa Que chapéuzinho Meu irmão Achei que ele tinha chutado Velho Juro pra vocês Só que ele não é muito de chutar pro gol, não Nossa Mas dá um espaço, hein Um espaço assim de cavadinha Lindo, hein Vai colocar a redinha aí nas pernas Aí, ó Nossa, mano Moleque, dá muita caninha Olha É, pra parar tem que ser na falta mesmo Agora que eu tava lembrando Eu falei que ele é da minha idade Mas eu tenho 19, né? É que ele ainda não fez esse ano Caraca, eu sou mais velho que ele, mano Acho da hora, hein Ah, sobrou ainda Sobrou ainda Sobrou ainda Nossa Cruzamento bonito, ó Só aqui, ó Nossa Como que eu quero perder esse gol, cara Olha isso Mas o Malu perde gol, hein Mas aí tudo bem Nossa, que defesa do goleiro Olha isso Nossa Ah, mano Eu acho que ele deveria chutar mais de longe Tudo bem que não É, eu vou conversar com vocês Calma aí Que eu já não converso Daê, dá um chute Dá um chute Hum, toca de volta Hum Nossa, mano Fez tudo certinho Não era pra entrar, não Caraca, entrou com bola e tudo no gol Eu acho que a ideia é a categoria de base do Benfica, né Ele era camisa 10, ó Caraca, quase 10 minutos de vídeo, velho De lance dele Eu não sei se eu vou assistir inteiro o vídeo Galera, porque eu já tive uma ideia agora dele, mais ou menos É, tem que arriscar mais Eu já tive uma ideia, mais ou menos Eu não sei se tem algum lance dele Se vocês querem que eu vejo especificamente, mas Eu acho que vocês querem Hum Nossa, não foi gol ainda Mas é que eu acho que o vídeo vai ficar muito longo Aí fica meio Fica meio Rui de vocês assistirem também, né Eu reagindo a um vídeo de 10 minutos, quase Bom, galera Eu vou deixar o vídeo aqui Falta ainda 2 minutos Eu não vou Falta 3 minutos, 4 minutos, quase Eu não vou assistir inteiro, por quê? Assim, são lances e tal Eu já vi bastante lances dele E talvez eu trago uma parte 2 mais pra frente Beleza? Aí vai depender de vocês, se vocês curtiram a ideia Eu trago mais algum vídeo Vendo mais lances do João Félix E cara, eu não sou nenhum treinador, nenhum coach Mas, vendo aqui, você vê que o menino é diferenciado, né? É diferenciado dos outros Tanto que ele jogava, eu acho que ele era a categoria de base do Benfica Ele era camisa 10 Mas, eu acho que ele tem que arriscar um pouco mais de chute, mano Porque o moleque parece ser bom De drible e tal Eu gosto de jogador é assim E eu acho que ele deve ter um chute bom Só deve arriscar mais Tipo, não sair chutando, sabe? Mas, é que tem hora que você vê que ele tem a chance de chutar E ele não chuta Só alguns momentos assim Mas o moleque joga demais, velho Tem bastante drible Eu gosto de ver um menino jovem assim Que dribla pra caramba Porque, com o tempo, o cara amadurece E isso ele ganha visão de jogo Ele ganha resistência, tudo E o drible é uma coisa que se você tem desde pequeno, mano Você vai até o final com o drible As outras coisas você vai conseguindo amadurecer, sabe? Eu não sei se ele tá jogando já no time profissional, ó Eu procurei aqui no Google João Félix Siqueira é um futebolista profissional português Que joga pelo SL Benfica Como meio campista de ataque Ah, ele é o meio campista atacante Entendi, entendi É um atacante, né, praticamente Ele nasceu 10 de novembro em Viseu Times atuais, Sport Lisboa, Benfica Ok, eu acho que ele tá jogando já no time profissional Aqui alguns lances provavelmente Não era no profissional, era na base Mas esse moleque ainda tem muito futuro ainda Vocês ficam vendo E amanhã eu vou tentar trazer um vídeo reagindo ao Brahimi Brahimi, eu não sei como que pronuncia, tá? Vocês estavam falando que ele era o Ronaldinho da Argélia Argelino, o Ronaldinho Argelino Então eu vou ver amanhã Amanhã eu vou tentar trazer, tá? Então colem aqui no canal Mais ou menos Meio dia, 11 horas da manhã No Brasil, que eu não sei que horas Que é em Portugal Umas 3 horas, quase 4 horas Cola aí que vai Eu vou tentar reagir Ao Brahimi Que hoje é jogador do Porto também Ele tem 28 anos É mais, é um pouco mais velho Beleza Mas é isso então galera Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu Deixe seu like Se quer que a informação for inscrito Segue no Instagram na descrição Comenta aí se você quer uma parte 2 Porque aí eu vejo mais lances Do João Félix Beleza Eu tô com a camisa do Santos Que não é do Corinthians Eu sou corinthiano Porque mano Ó Eu treinava Daqui ó Eu tenho desde os 13 anos Eu treinava no Meninos da Vila Quando o Neymar ainda jogava no Santos Eu só coloquei Porque eu queria recordar E chorar um pouco Porque eu queria ser jogador de futebol E hoje eu sou youtuber Tô brincando Mas é isso então Até o próximo vídeo E tchau E tchau